Consultar os locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio começou na segunda-feira, mas de acordo com alguns participantes, o site apresentou estabilidades e não foi possível fazer essa consulta. Só que de acordo com o INEP, o órgão responsável pela realização das provas, esse problema já foi resolvido, portanto, o participante já pode consultar não só os locais das provas, mas também todas as informações com relação ao exame. Para isso, é preciso acessar o site enem.inep.gov.br, em seguida a página do participante. Para ter acesso, é preciso fazer um login com a conta gov.br e em seguida clicar na opção aplicação. Depois, o próprio sistema vai apresentar um personagem interativo com a opção local de prova. Portanto, o participante deve clicar no local de prova e aí vai ter acesso a todos os dados do cartão de confirmação. As provas vão acontecer nos dias 13 e 20 de novembro. Diego Almeida, para a Hora do Pronto.